Eu penso, vejo e observo, preservo meu equilíbrio, espero que ele não perca pro ego Me apego, somente em que é superfluo, não nego, mas enxergar demais é o que mais me deixa cego Olhando tanta tentação, tanta ostentação, tantos não sustentam broncas, pontas no carrão Tem tantos no valão, tem tantos sem ter ninguém, sustentando contas de um milhão Vejo elas querendo papéis, colocar anéis, encher cerimônias de fiéis Eles, querendo bordéis, altos decibéis, ambos os lados gritam mas ninguém resolve Só a base do revólver, da treta, rancor e despeita Fecho os olhos e olho pra dentro, enxergo o que me move E pra você, é a verdade, meus valores não se perdem entre tantos ideais E pra aí, para a reflete antes, e guia de porque o tempo não esvolta, eu não paro jamais Somos seres diferentes e atitudes iguais Se tem perna, corre, ao contrário, chore, peça a voce Meu universo paralelo, paralelo É preciso muito mais que ser e vê-lo É mais que ter 18 ou ter um riso É ser conciso ou se olhar no espelho e ver além de pele e pelo E como as ondas vão e vem Que os grãos de areia se movimentam também A praia ainda é praia Mesmo que seus elementos mudem de lugar e o sol não sai a vem Que eu te mostro o meu mundo Verás que música e natureza é o que faz me sentir bem E o que te move te consome Prove pra si mesmo e por um momento tente viver sem Acreditam nos escritos, nos mitos E o mundo te paralisa São indícios do fim E o pior está por vir E ninguém te avisa E pra você é a verdade Meus valores não se perdem entre tantos ideais Eu me parei para refletir O que eu tento, não me volte, eu não paro jamais Porque já que eu parto, eu volte por alguém Somos seres diferentes e atitudes iguais Se tem perna, corre, ao contrário, chore, peça a voce Mostra, você Mostra, você Mostra, você Mostra Mostra, você Mostra, você